Estou aqui na Rua do Campinho, altura do número 54, com a Ruth. Ela mora aqui nessa casa e olha aqui o esgoto a céu aberto. Eu tenho um seio aberto já há 40 dias. E pela... Pelo 5,6, 40 dias é o tempo para eles fazerem essa obra aqui, ou arrumar a questão aqui. Nem cortaram o mato, nem tiraram o cocô, nem trocaram a tampa. E tá aí, ó. Tá? O que você diz disso, Ruth? É, já faz desde dezembro que eles estão para vir, para estar arrumando, trocando a tampa, fazendo a galeria, fala que vai vir, vai vir. Falou que ia vir segunda-feira e até agora não vinha. O fato é, o 156 não funciona. Abriu um seio e vamos cobrar esse seio amanhã, lá na subprefeitura. E vamos trazer alguém aqui para vir aqui ver a situação e já providenciar. Senão vamos levar para o prefeito e para o Ministério Público. Cidadão, se você se indignou, dê um like nesse vídeo, senão fica na sua. A gente quer que você resgate o seu poder de indignação. Porque eu estava aqui e uma mulher falou, meu, você vem aqui e não resolve porcaria nenhuma. Eu não estou aqui para resolver, eu estou aqui para denunciar e ajudar o cidadão. É o cidadão que tem que ir fazer a sua parte. Eu apenas ajudei, ela também fez, agora quem tem que fazer é a prefeitura. Né, isso, Ruth? Sim. Tá. Bom, amanhã ou na semana, saímos com o pessoal aqui para ver essa parte aqui, com o pessoal da subprefeitura de São Mateus. Tá aí, é isso. Tchau. Tchau. Tchau.